São pessoas falando que, tipo assim, pô, nunca vi ancap bolsonarista. E eu falei, não é questão de ser ancap bolsonarista. É que nós temos uma escolha entre duas pessoas ruins. O Lula quer o estado de tamanho 10 e o Bolsonaro quer o estado de tamanho 9. Desculpa, eu como ancap sempre vou votar no cara que quer o estado de tamanho um pouco menor. Se eu tivesse um cara que queria o estado de tamanho 8, eu votaria no cara que quer o estado de tamanho 8. Se eu tivesse um cara que queria o estado de tamanho 7, eu votaria no cara que quer o estado de tamanho 7. Indiferente se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é isso, se ele é aquilo, não importa pra mim. Eu quero mais liberdade, eu quero menos impostos, eu quero que as pessoas tenham condições financeiras de sair do curral eleitoral e intelectual por suas próprias forças, só isso. Mas as pessoas, não, 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 eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. Aí, vão se fuder muito mais do que as outras pessoas que... Na verdade, todos nós vamos ir junto pra esse buraco, né? Mas essas pessoas vão ir pelo menos com esse peso de que eles escolheram se fuder. É tipo um judeu votar no Hitler, um negro votar no Akakukis Klan, ou um homossexual com a camiseta do Che Guevara, né? É a retórica suicida que o Olavo de Carvalho sempre falava pra nós lá atrás. É exatamente isso que acontece dentro do Brasil, né? O povo tem a vontade de se matar, a vontade de morrer é tão grande que eles mesmos votam em algo que vai prejudicar a vida deles porque parece que o brasileiro fica feliz em ver... Já que eu tô fudido, eu quero ver todo mundo fudido. E isso reflete na televisão, né? Eu lembro quando eu olhava a televisão há 15 anos atrás e pelo que o pessoal fala e pelo que eu vejo até no Reddit mesmo, a televisão ainda é isso, né? Qual que é a coisa que mais passa na televisão hoje? São coisas boas? Não. É assalto, é morte, é desgraça. Sabe por quê? Porque o bovino gadoso, quando ele chega do trabalho, depois de estar trabalhando no emprego de merda, ganhando salário de merda, com o chefe cagando na cabeça dele, com tudo de ruim acontecendo na cabeça desse cara, ele chega em casa, ele sabe, ele tem certeza absoluta que ele vai pegar a cervejinha dele gelada, abrir, sentar na frente do sofá e ver gente que se fudeu mais que ele do que naquele dia. E no outro dia isso se repete. Ele chega em casa e vê mais pessoas que se fuderam mais que ele do que naquele dia. Entendeu? E parece que o brasileiro tem essa parada, essa vontade de se matar, entendeu? E ele pensa assim, cara, já que eu sou um fudido, eu vou voltar na parada pra fuder com tudo mesmo e não tô nem aí. Parece que é realmente um bando de doente mental, né? Mas é isso, né, cara? Agora estamos todos nessa brincadeira, né? Gostaria muito de... O pessoal falando assim que o Bolsonaro ia dar um golpe, Bolsonaro ia dar um golpe. Eu falei, que golpe, irmão? Ele perdeu as eleições e entregou a faixa lá, entregou o poder. Qual foi o golpe que ele deu? Não, mas ele queria dar. Mas qual o golpe que ele queria? Não, mas ele ia dar. Tu vê essas paradas, aqueles argumentos sendo jogados ao vento de todas essas pessoas que foram manipuladas nesse último ano e meio, dois anos, três anos ou quatro anos até, foram completamente manipuladas e o cérebro delas foram corroídos por coisas que grande parte... Bolsonaro fez um monte de merda, fez um monte de merda. Mas boa parte dessas coisas que eles ainda acreditam hoje foi jogada a esmo pra cima, né? E assim como quando o cara ia olhar um jogo de futebol na década de 90, que a gente mijava dentro de um saquinho plástico e jogava na torcida rival, né? Pra explodir ele e voar xixi pra tudo que é lado, é isso que os caras fazem, né? Eles iam jogando vários saquinhos de xixi e o que colar, colou, né? O que te atingiu, atingiu, não é mesmo? Então a gente vê essa retórica suicida sendo utilizada e sendo usada quase como um mantra pelo brasileiro que eu quero... Já que eu tô mal, eu quero ver todo mundo mal ou todo mundo pior que eu porque assim eu fico mais feliz com a minha mediocridade, né? Me parece que isso é algo muito latente dentro do Brasil, né? E aí